Falei pro caralho, cara, que é Sueli! Caralho! Sueli! Vamo me postar aqui que nós fiz... Gra... Tempo na Terra, tu tiver mais um tempo, você grinta o mundo contra a minha vida. Ó... Deixa eu dar a sua parte de novo. Quem vai te ver mais de nato em geral? Ah, sou eu. Me olhando, cara! Me julgando! Gra... Olha aqui, a mamãe te perdoa se rolar sete lágrimas pelo teu rosto. Deixa, fala de bobeira, eu já sabia disso, Marraia. Como é que tu sabia disso? Alguém precisa de mãe de nato? Gra... Fala aqui, tu vai ver a velha maluca? Mãe... Tu vai ver a velha ma... Vem cá! Ai, não, para! Me acompanha! Mãe, eu vou te pedir perdão! Pegue a marca! Pegue a marca! Pegue a marca, tá? Arranca a orelha do anjo dureiro! E ela não vai! Eu quero te pedir... Como é que ela falou? Estava no... Bebeu! 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 Tô! Mãe! Será que eu sou filho de jogador? É o que? É o que? Mãe! O que gravando? O que gravando? Valeu! O que gravando? Não, posições primeiro! Eu tava esperando posições! Mas... Claramente! Pois eu, minha querida, vou dizer uma coisa no meio da tua cara! Então fala! Assim que eu lembrar, eu vou te ver! Brisa vai cruzar de novo, você é modelo! Você é modelo! Você é modelo! Você é modelo! Você é modelo, porra! O Brasil vai ficar caidinho comigo! Ah! O Brasil vai ficar caidinho! Atenção! Com certeza! Graça um pouquinho pra trás, por favor! Escuta! Gra... Gra... Vã! Hummm! Olha, mãe! Pode até notar com o meu corpo em dia, mas o meu sorriso abre o pão! Tá! Atenção! Para de rir, Roberta! É da mãe! Gra... Vã! A porta já tá aberta! Desculpa! E aí, entra falando... Pode abrir mais, por favor! Desculpa! Mais um pouco! Por favor! Aí, vai entrar falando... Não devo nada! Vai falar do meu lado! Eu dei errado! Deixa eu falar de novo! Deve sim! Tá! O Gato TV da Comunidade! Eu esqueci! Calma aí! Lava a boca! Lava a boca! Lava a boca! Tá, tá, tá! Pode ir? Atenção! Aliás, eu tenho que lavar esse lavabo, tá? Lava a boca! Antes de você falar do meu lavabo! Tá bom? Tempo! Eu fui na posse... Eu só tô vendo o Daniel assim... Nicolinha! 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 Qual do celular? Foi mal, Alejandro! Olha aqui! Eu sei! Eu te falei! Que doida! O que que é doida? Nada! Gravando! É que na verdade pulou e eu deixei seguir! Você tinha que ter dito... Me empresta! Eu não gosto de pedir nada pra ninguém! Não sei o que! Tu pulou pro... Eu não sou chão! Quem pulou foi você! Deixa eu voltar um pouquinho... O que que vai acontecer? Ah, que filha do amor, hein? Vocês vão rir exatamente como na diversão da primeira vez! E se não rir, o que que acontece? No final? Eu não vou parar! Tá só! A sua entidade do espírito não tem... Linda interpretação do mosquito, Rodrigo! Nossa, obrigada! Linda interpretação do mosquito! Eu tenho uma outra visão! Concentra a agitação! Gra... Vamos! Preste atenção! Esqueci! Vai cruzar, Maicon? Eu falei que... Que a gente... Não vale aceitar o trato ou não vale? Ah, tá! É isso que eu tava falando! Enquanto caminha... Por isso que é feiro, vai de caminha... Ai, mas... Ai, caramba! Você tá feliz! O que que você quer? Hum... É tipo um gulho da vontade de rir! Ah, tipo um gulho da vontade de rir! Olha aqui! Tá, tá! Beleza! Tá bom! Só tamo casando uma vez por mim! Né não? O que que isso daqui é... Granólogos... Que o Alejandro guarda tudo junto! Sobrou cebola pra aqui dentro também! É... Casamento é igual a casa de praia, brother! Por quê? Investimento alto, tu vai pouco... Ei! Tá... Oi, diretor! Pode ir? Vamos de novo! Tá bom! Volta, Brit! Estraga! É eu mesmo! Vou embora que eu tô chateada! Ah, eu vou com ela! Ah, eu também vou! Ih, vou tomar uma cerveja aí! Até aquele farinha aqui! Que aí vai, que aí vai! Tama aí que eu fiquei presa, porra! É... Mulher pra mim é igual cachaça! Entendeu? Eu viro alcoólatra! Entendi, mas a sua mulher não pode participar, né? É! Machista! Machista! Machosta! Manchester! Manchester! Não tenho tempo pra perder tempo! Será que ela pode participar? Não tenho tempo pra perder tempo aqui, né? Eu vou usar de novo o vídeo! Tá verdade, sabia? Vai! Tá verdade! Tá verdade... É... 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 Ficou feliz, onda, tá! É... É... C 와... É... 3 É... Ficou feliz! Pois bem. Só um minuto, só um minuto, só um minuto, só um minuto. Não volta mais Saudade No tempo de paz Tempo bom, tudo bom, amor? Tempo bom Não volta mais Atenção Saudade Ah, vou embora, vou embora Tá, vai com Deus, meu Vem aqui, por favor, amor, que eu tô sem óculos Eu também tô sem óculos Deixa comigo, que eu me alfabetizei lá na prisão Muriqui, excursão All inclusive Eu acho que é uma excursão pra muriqui Ah, que bom, eu te falei, vai continuar na prisão É isso mesmo Isso aí já foi lá atrás Tudo deu, tudo deu Vamos lá Então, isso aí é A Brite não te deu dinheiro Vai pra ele, pô, cadê a Brite? Eu vou daqui, eu vou daqui Grava Que isso, filho? Ah, eu gosto de rir Pelo amor de Deus Graça, venha lá de dentro, por favor Tá, ok, desculpa Pé tinha morreu, gargalhado Olha aqui Eu tenho que falar Mas por que que fiz a debilhão? Por quê? Por que teu É nervoso, gente, calma Calma, calma, calma Calma, calma Eu rir Gente, se rica mudou a personalidade Mudou, mudou Ai, seuzinho, malta Ela chega a estar escrota É, tô certo ou tô errado? Gente, chega a estar escrota Atenção Ai, meu Deus Gravando Por que não? Olha aqui Que história é essa, Brite? É uma aparência de casa Vamos voltar pro São João, né? Chegaram as drogas Chegaram as substâncias São João, tá tão bonitinho Sai que tem os fogos, né? Que? Substância nova Eu quero Para, que vai ser no seu Que isso? Mãe É uma bicha natureba Tá A vegana A bicha vegana Eu sou uma bicha vegana É a bicha vegana A maconha é só Só orgânica Toque do prato Atenção do tiro Gravando Vamos dar final da piada Pra entrar no pancinho de novo Nova viada? Não, final da piada Ah, tá Tem nova piada Aí, Bel Quando o Mocinho entra Você vai pra trás do sofá, lembra? Ah, não lembrava não Ah, então Mas eu vou agora Atenção Uma tatuação Derivere Ô, Brite Oi, querida Eu tava ouvindo tudo ali dentro Se liga, hein Quem terra de saci Quem tem muleta Não dá mancada Saiu lá de dentro Pra parar essa merda Volta pro banheiro É, pô Cheguei Não volta mais Saudade Saudade Eles já receberam o santo aqui Aqui Tá assim, ó Marrado Pera Vão Ô, Pará Tu não pode me jogar assim No lixo Como se eu fosse biodegradável, não Parou, parou, parou Que a Marraia passou No nosso quadro Que maravilhosamente Tu tá querendo me prejudicar, né, Maraia Maraia Maraiza, me aguarde Atenção Trão de pet pra você Entendeu? E pro Varaprau Desculpa, vai de novo Varaprau Vrau Grava Uma na mão Na alma Coloca tua alma inteira na mão De moto a chance aumenta Porque ele tá de capacidade Ah, cara Como é? Acho que não vai passar E ele tá ali, ó Arrogante Esmado Fez a sonsa ali Fez a sonsa Marraia sai nesse momento Tchau, filho Beijo Foi embora, tá chatão Vamos do ingresso de novo Foi embora, tá chatão Vai do canelo, por favor Caraca, irmão Essa cidade tá igual Porra, com o mesmo Ei Volte de novo Pode, pode Volta todo mundo Ela tá igual político Em campanha, né Cheio de presentinho É verdade, né Ela tá tão feliz A Brit Ela tá parecendo aqueles pobres Saindo da praia Pulando na areia sem chinelo Como? Pulando na areia sem chinelo Feito pipoca Tu tá muito comediante, querida Mas ela tá bem, né, mãe Vai ter o mamilo sempre O Michael sempre aproveita O que tá acontecendo aqui, mãe? Para, pelo amor de Deus Eu já sei Family, eu já sei Eu me ofereço Tá, pra ir nos dias de visita Oi, querida Tudo Tudo E você? Didi Tá, tá bom Tá tudo certo Só Desculpa, Maqui A hora mesmo Atenção Que raporto